Boa noite, meus queridos alunos da Pedagogia 35, prazer estar com vocês aqui, um prazer começar com mais uma noite de nossa aula, né? Parabenizar a todos que estão presentes na medida do possível, né? Um aluno já falou comigo, disse que não vai poder vir hoje, outro aluno disse que vai chegar um pouquinho atrasada, porque ela tá resolvendo uma situação lá particular. A gente entende inteiramente e parabenizar a todos que já estão aqui na aula e teve gente que chegou, foi cedo, tá bom? Um grande abraço a você, a vocês todos da Pedagogia, dizer que a gente precisa se cuidar, cada vez mais procuramos, devemos fazer a nossa parte, procurar manter o distanciamento social, procurar manter as condições necessárias pra cada um de vocês, tá certo? Então, é o melhor que a gente pode solicitar pra cada um de vocês, tá? Buscar manter sempre esse distanciamento social e buscar ter cuidado uns com os outros, tá bom? Evitar aglomeração, não sair de casa em hipótese nenhuma, sair só se realmente for extremamente necessário, tá bom? Uma boa noite muito especial pra vocês, que a gente possa ter uma noite de aula, de muita aprendizagem, tirar, ver novas oportunidades de aprender e que a gente possa seguir firme e forte, tá bom? Tá certo? Então, deixa eu começar fazendo a frequência, né? Tradicionalmente, eu começo fazendo a frequência, até pra dar uma boa noite mais acalorada pra vocês, tá certo? Hoje são 24 de março, né? Já tô pegando aqui meu caderno, ó, pra anotar, certo? A nossa frequência de hoje, 24 de março. Quem será que chegou primeiro hoje, hein? Quem será que chegou primeiro na nossa aula hoje? Tem gente que chegou cedo, hein? Vamos lá. Então, boa noite especial ao nosso amigo Marcos Almeida. Boa noite, Marcos Almeida. Seja muito bem-vindo, tá? Chegou 6h40, né? Seja bem-vindo. Depois veio a Dani Cléce Melo. Tá? Boa noite, Dani Cléce. Chegou 6h52, tá? Em seguida chegou a Kélvia Danívia. Boa noite, Kélvia Danívia. Chegou 6h55. Depois chegou a Macilene Oliveira. Macilene Oliveira. A Macilene Oliveira. Chegou 6h58. Em seguida chegou a Jéssica Almeida. Jéssica Almeida. Chegou 7h em ponto. Em seguida chegou a Macilene Freitas. Macilene Freitas. Chegou também 7h. Depois chegou a Bruna Ayumi. Boa noite, Bruna Ayumi. Chegou 7h, né? Em seguida... Aí depois da Bruna Ayumi... Ela deu boa noite, né? Depois a Kélvia também respondeu. Boa noite dele aqui, dela aqui. Aí depois entrou a Alice Silva. Alice Silva. O Bruno Ayumi falou assim, está muito ruim. Não entendi. É a conexão, Bruna? Hoje a internet ficou assim, meia... Mas por enquanto aqui está tranquilo, viu? Se por acaso piorar, eu vou observando aqui. Às vezes trava o vídeo. Mas até agora está funcionando bem. Porque essas chuvas todas têm realmente ficado muito difíceis. Marcos Gomes chegou. Boa noite, Marcos Gomes. Seja bem-vindo. Em seguida, Andrenha Vieira. Boa noite, Andrenha Vieira. E pronto. Até agora chegaram esses há exatamente 7 horas e 4 minutos, né? Pronto. São esses aqui. Tem a diferença aí de alguns que não chegaram ainda. A Bantinha já falou no grupo que... Acho que sim, Ayumi, viu? Que por enquanto a internet aqui está funcionando bem, viu? Estou usando a internet todinha da escola e está funcionando bem, né? E não está chovendo nesse momento, né? Certo? Entendi. Entendi. Mas aqui está tranquilo. Para mim aqui, eu estou me vendo na imagem. Não está travando. Estou tanto tempo olhando. Está tranquilo, certo? A Bantinha falou que não ia vir hoje. Porque está com pequenos sintomas da Covid. Já falou no grupo. Certo? E mais duas. Uma pessoa disse que não ia vir agora. E a outra pessoa disse que ia chegar só 7h30. Porque está resolvendo uma situação. Tá? E semana passada, nós trabalhamos as frações, né? Trabalhamos as frações. E foi muito bacana a gente ter trabalhado as frações semana passada. Só que a gente só fez o início, né? Porque a gente não esticou muito não. Porque tem tempo ainda, tá? E nas frações, a gente trabalhou o que é numerador. O que é denominador. Que a gente tem que explicar bem direitinho para os meninos. Aí nós trabalhamos a ideia de fração própria. Fração imprópria. Fração aparente. Trabalhamos também, além de fração própria, imprópria e aparente. A gente trabalhou também a questão da... Passar da fração imprópria para o número misto. E passar do número misto para a fração imprópria. Inclusive, esse foi o nosso vale-negócio, né? Na aula passada. Certo? E agora nós vamos continuar. Tá? Então, eu tinha passado essa lista de exercícios no grupo lá da semana passada. Eu vou usar ela, tá? Porque eu não entrei nela ainda. Tá bom? Eu vou usá-la ainda, né? Porque eu não entrei nessa lista de exercícios ainda. Certo? Eu vou usar hoje. São questõezinhas que a gente vai fazer, vai trabalhar ao longo da nossa aula. Com bem calma. Mas aí, para isso, eu vou terminar os slides. Eu vou falar sobre comparação de fração, direitinho, frações equivalentes. Essa coisa toda. Para depois trabalhar em alguns exercícios aqui com vocês. Tá bom? Lembrando que o tópico frações é bem grande, né? Depois eu dou uma parada entre um outro tópico envolvendo geometria. Depois eu volto de novo para operações com frações. Para não ficar muito cansativo só no mesmo conteúdo. Porque a gente tem várias ações de matemática para poder tratar. Tá certo? Beleza? Deixa eu olhar aqui o chat. O Marcos Almeida hoje que aqui está bom. Nossa prova vai ser no dia 10 de abril, né? Exatamente. Na data que está marcada lá. 10 de abril, 28 de abril. Não entendi, Marcos Almeida. Mas eu posso olhar aqui, viu, Marcos Almeida? Deixa eu olhar aqui no meu caderno de anotações. Aqui é o nível de semana passada. Minha net caiu e voltou depois que a luz tinha acabado. Tranquilo, Kevin, viu? Eu sei que você está sempre presente. Quando você não está, como alguns outros dos meninos, eu sei que há alguma situação específica da internet. Mas a sua frequência está aqui, tá? Deixa eu só confirmar aqui a data do nosso AP1 parte 2. Que é para fechar aquela notazinha lá no sistema, né? Deixa eu confirmar aqui direitinho. dia 28, né? Deixa eu confirmar aqui. Pronto. 28 de abril. Aqui. Anotadinho aqui no caderno. Tá? AP1 parte 1, dia 10 de março. AP1 parte 2, 28 de abril. AP2 parte 1, 26 de maio. AP2 parte 2, 23 de abril, de junho, tá? Então, é 28 de abril. Mais ou menos daqui a um mês. Porque hoje são 24, né? Aí o 28 vai cair sexta, sábado, domingo, segunda. Segunda, então, né? Mais ou menos, mais ou menos daqui a um mês. A gente se encontra para fazer a avaliação. Tá? Daqui para lá tem muitas atividades que a gente vai desenvolver juntos. Muitas aprendizagens que a gente vai desenvolver juntos. Tá bom? Muito bem. Boa noite, Mariana Oliveira. Deixa eu anotar aqui o seu nome. Mariana Oliveira que chegou para a nossa aula. Certo? Mariana Oliveira. Tudo bem, Mariana? Fique tranquila, viu? Tudo certinho. Então, a gente vai retomar aquele slide da aula passada. Vejam que a gente... Eu dividi aqui a tela maior para o slide, a tela menor para mim. Só enquanto chega o que a gente já passou na aula passada. Tá? Na aula passada, a gente fez essa abertura aqui, né? Trabalhamos definição, conceito de fração. A gente disse o que era o numerador e o que é o denominador. Numerador indica o número de partes que se tomam do inteiro, né? Por exemplo, 3 de 4, né? E o denominador é quantas partes foi dividido, tá? E depois a gente trabalhou isso aqui. Os tipos de fração, né? As próprias são aquelas que o numerador é menor do que o denominador, tá? As impróprias, elas são aquelas que o numerador é maior ou igual. Aí dentro dessas impróprias é que tem as aparentes. Lembra que a aparente é que dá para dividir? Ela aparenta ser uma fração, mas na verdade é um número, né? E as mistas são aquelas que tem uma parte inteira e uma parte fracionária, tá? Aí daí é que a gente foi trabalhar como é que faz para transformar fração mista em fração imprópria e o contrário, como é que faz para trabalhar fração imprópria em fração mista, tá certo? Muito bem. Então, pessoal, a gente tem que aprender a fazer a conversão de frações, certo? Já vou botar aqui a tela maior, né? Tá, a tela maior aqui. Não, acho que dá até para ficar com essa tela pequena porque os números são bem grandes, tá? Deixa essa tela grande, essa tela aí mesmo. Para a gente poder trabalhar. Então, como eu estava dizendo a vocês, vamos fazer a conversão das frações. Por exemplo, se eu olhar essas frações aqui, essa fração aqui, ela é 3 quartos. O que é 3 quartos? Ela tem 3 partezinhas pintadas, ó, de 4 no total. Tá vendo, ó? Ela está dividida em 4 partes. Então, tem 3 pintadas, né? De 4 no total. Ou seja, é a mesma coisa que 1 inteiro e 1 pedacinho da metade, ó. 1 inteiro e 1 meio, tá? Essas frações, elas são iguais. Tanto faz eu escolher eu falar 3 quartos, como falar 1 inteiro e 1 meio, tá bom? Porque tem uma equivalênciazinha aí, ok? Vamos de novo. Por exemplo, se você olhar aqui esse desenho, essa figura, chama de hexágono, que tem 6 partes, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 partes. E aqui ela está pintadinha 3, né? Ó, 1, 2, 3, tá vendo, né? Ou seja, ela é 3 de 6. Foi o que apareceu aí. Beleza? De novo, ó. A figura todinha está dividida em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E está pintada 3, ó. 3 de 6. Ok? Pronto. Aí a outra está dividida em 2 partes. E eu vou pintar só uma delas. Então, que fração é essa? Se eu pintei só uma parte de vermelho, é 1 de 2, né? É 1 meio. Também chamado de 1 meio. E essas duas figuras são iguais. Jó e Wilson, se essas duas figuras são iguais, e essas frações aqui são as mesmas, é isso? Não é que a fração é a mesma. Elas são equivalentes. Uma fração equivale à outra. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu estou mostrando logo que elas ocupam o mesmo tamanho, ó. Está vendo, ó. Tanto faz eu dizer 3 sextos, né? 3 de 6, que é a metade, do que eu dizer 1 de 2. Ó. Está partido em duas partes, eu tomei só uma. Então, são frações que são equivalentes. Elas equivalem ao mesmo espaço. Ok? Aí eu coloquei outro exemplo de aquelas frações equivalentes aí para vocês verem, ó. Certo? Que são frações equivalentes, né? São aquelas que se escrevem diferentes, mas representam a mesma quantidade. Esses tabletes têm o mesmo tamanho, tá? Esses tabletes têm o mesmíssimo tamanho. Sem medo de ser feliz. Tá bom? Então, nesses tabletes que têm o mesmo tamanho, se você olhar, ó. O primeiro tablete, ele está dividido em duas partes. Eu peguei uma, metade. Se eu olhar o segundo, ele está dividido em quatro partes. Eu peguei a metade. Tá vendo, ó? Se eu olhar esse último, ele está dividido em seis partes. Eu também peguei a metade. Então, ou seja, eu estou pegando os mesmos tamanhos. E as frações são, ó. É um meio, dois quartos e três sextos. Essas frações são equivalentes. E aí, né? A Andréia disse que não entendeu. Vou explicar de novo, Andréia. Aí, como elas são equivalentes, eu vou mostrar a relação de equivalência aqui na lousa. Certo? É, Sainara Maria. Boa noite, Sainara. Eu vou colocar aqui... o seu nome. Sainara Maria. Pronto. Eu vou explicar aqui direitinho, tá? Pra ver se vocês compram ele melhor. O que foi que eu disse lá? Se eu pegar aqui, por exemplo, essa figura aqui, tá? Peguei essa figura aqui. E parti ela aqui no meio, tá? E eu pintei só essa partezinha aqui de baixo. Certo? Aí eu vou dizer assim, pessoal, qual é a fração que representa essa parte pintadinha? Qual é a fração que representa isso aqui? Aí você vai dizer, isso aí é muito fácil, joelhos. A fração que representa aí é um meio, ó. Um que está pintado, dividido em duas partes. Eu vou dividir em duas. Um meio. Beleza? Tá? Aí eu vou pegar essa mesma figura. Suponha que essa figura é do mesmo tamanho da outra, tá? Por exemplo. Só que eu já vou dividir agora, assim. Dividir em quatro partes, tá? E eu também vou pintar isso aqui. Certo? Certo? Beleza? Aí eu digo assim, pessoal, me diga qual é a fração que representa a parte pintada, Andréia. Quantas partes eu pintei? Duas. De um total de quanto? Uma, duas, três, quatro. Duas de quatro. Pronto. Então, o que são frações equivalentes? Frações, frações equivalentes. Certo? Que são frações equivalentes? É quando eu tenho frações que equivalem ao mesmo tamanho, ó. Tá vendo, ó. Esse espaço aqui é igual a esse. É igualzinho. Só que aqui eu divido em duas partes e aqui eu divido em quatro partes. Então, eu digo que essas frações, um meio e dois quartos, e aí eu digo que essas frações, um meio e dois quartos, Marcos Almeida, que é a Vida Nívia também, né? A Luciana Ferreira chegou, deu boa noite. Deixa eu botar aqui o nome da Luciana Ferreira. Luciana Ferreira. Tá? Então, isso aqui é a fração equivalente, pessoal. Elas vão com o mesmo espaço, tá? Só que elas não são iguais, ó. Mas elas equivalem, certo? Elas equivalem. Como é que eu vou saber, Jair, se eu tenho duas frações, se elas vão dar equivalente? Você simplifica as duas até o final. Ixi, Jair, isso complicou. Como é essa simplificação, né? Deixa eu baixar aqui no chat. Pronto, voltou. Como é que eu faço para fazer essa simplificação? É muito fácil, ó. Eu quero saber... Presta atenção. Se a fração 5 sobre 10, ela é... Ela é... Ela equivale... Cadê a fluorescente? Então, equivale a 4 oitavos. Certo? Pronto. Quero saber se essas duas frações aqui equivalem. Como é que eu vou saber se essas duas frações aqui são equivalentes? Vamos simplificar. Ó. Eu pego a fração 5 décimos e vou procurar um número que dê para dividir as duas ao mesmo tempo. Certo? Um número que dê para dividir as duas ao mesmo tempo. Ok? Dividido por 5, dividido por 5. Né? 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Então, dá 1 meio. Tá? 4 oitavos. Se der a mesma resposta dessa, elas são equivalentes, viu? Se der a mesma resposta dessa, elas são equivalentes. Tá bom? Aí, eu vou botar aqui, ó. 4 oitavos. Eu vou dividir por 4, hein? Eu tenho que procurar o número que dê para dividir as duas ao mesmo tempo. Tem que ser o mesmo número que dê para dividir as duas ao mesmo tempo. Você começa com 2, se não der com 2, você vai com 3, vai com 4, aí vai. Tá? Mas se eu dividir por 2? Se eu dividir por 2 aqui, isso aqui vai ficar 2 quartos. Certo? Se eu dividir por 2, isso aqui vai ficar 1 meio. Pronto. Observe. Como os resultados são iguais, pessoal, ó. Esse resultado é igual a esse. Então, essas duas frações, elas são equivalentes. Tá bom? Fração equivalente são frações que quando eu simplificar, vai dar a mesma resposta. Certo? Um minutinho, só para você copiar isso aqui, ó. Para ficar melhor entendido, né? Andrenha, agora ficou melhor, Andrenha? A percepção aí, terceiro slide. Aí, dá só um minutinho, só para vocês copiarem isso aqui, que eu vou colocar outra situação aqui. Tá bom? Vamos lá, capricha aí, por favor. Vamos lá, capricha aí, por favor. Qualquer coisa, é só para perguntar, pessoal. O Andrenha disse logo, eu não estava entendendo, eu não entendi e tal. É só para perguntar, que aí não tem problema, tá bom? Muito bem. Vou apagar aqui só esses dois desenhos, tá bom? Para ocupar espaço. Ganhar espaço aqui, para a gente trabalhar com ações equivalentes. Por exemplo, eu posso cobrar de vocês, eu posso pedir de vocês o seguinte. Ache a fração equivalente. Ache uma fração equivalente. Tá? Eu posso pedir para você achar uma fração equivalente. Se eu der uma fração aqui, dois, três, quatro quintos e seis sétimos. Eu digo assim, pessoal, me dê aí uma fraçãozinha equivalente, eu vou dar o seis sétimos mais para frente aqui, porque ele está aparecendo ali no meu nome, aí talvez não dê para vir. Seis sétimos, tá? Isso aqui é um seis. Bom. Aí, pessoal, eu quero achar uma fraçãozinha equivalente. Como é que eu faço para achar uma fração equivalente? Como é uma fração equivalente a dois terços? Tu escolhe um número, um número qualquer. Pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco. Um número qualquer para multiplicar pela fração. Tá? Beleza? Então, eu vou multiplicar aqui por três e por três. Podia ser por dois, joelhos, que vai ficar mais fácil? Poderia. Tanto mais. Eu escolhi três. Você multiplica por três e por três. Aí você pensa, ó. Duas vezes três, seis. Vezes três, nove. Tá? Aí aqui no quatro quinto, eu vou multiplicar por três. Vamos multiplicar por outro número agora? Que tal multiplicar por cinco? Pode, joelhos, um número tão grande desse? Pode. É só para achar uma fração equivalente. Desde que o que você multiplica em cima, você multiplica embaixo. Quando eu digo em cima, na linguagem chula, simples, numerador. O número que você coloca para multiplicar no numerador é o mesmo que você coloca para multiplicar no denominador. Tá bom? Então, ó. Então, ó. Quatro vezes cinco e cinco vezes cinco. Pronto. Dá quanto, joelhos? Quatro vezes cinco é vinte. E cinco vezes cinco é vinte e cinco. Pronto. Achei a fração equivalente. Né? Basta que você saiba qual é o valor que você quer. Tá? A Bruna Yume disse assim, não entendi esse último. Eu não sei se... Ah, certo. Esse número aqui. Bruna Yume, porque ele ficou realmente muito feio. Vou botar bem aqui assim, ó. Vai ficar legal. Seis sétimos. Certo, Bruna Yume? Seis sétimos. E eu quero achar uma fração equivalente a essa. Diga assim, Bruna Yume, me dê uma fração equivalente a seis sétimos. Aí você vai pensar num número, qualquer número, que você vai multiplicar pelo numerador e pelo denominador essa fração. Tá bom? Então, sei lá. Já multipliquei aqui por três, por cinco. Vou multiplicar aqui por dois. Vai ficar facinho. Pronto. Multiplicando por dois vai ficar doze. Doze e quatorze anos. Tá? Simples assim. Ok? Pronto. Um minutinho aí que você copiar, pra gente poder voltar pros nossos slides, tá? Fração equivalente é só isso. Não tem nada demais aí, tá bom? Eu te dou uma fração e peço pra você achar uma fração equivalente a ela. Você procura um número pra multiplicar no numerador e no denominador. Anota aí no teu caderno, por favor, tá? Pronto. A Kélvia Danilo fez uma pergunta importante. Por que nesse aqui da direita, nesse aqui da direita aqui, opa, nesse, nesse. Por que que nesse aqui eu tô dividindo, tá? E esse aqui eu tô multiplicando. Nesse aqui, Kélvia, eu tava dando duas frações. Aqui elas, ó. Em cima. Tá, ó. Cinco décimos e quatro oitavos. E tava dizendo assim, será que elas são equivalentes? E como é que eu sei pra saber se elas são equivalentes sem fazer o desenho? Eu vou tentar dividir até elas ficarem... Não dá mais pra dividir. Ficarem irredutíveis, tá? Então, cinco décimos e quatro oitavos. Quando eu simplificar até o final, se der a mesma fração, beleza. Dá um meio. Já era. Então, cinco décimos deu um meio e quatro oitavos deu um meio. Então, é a mesma fração. Fim de papo. Certo? É por isso que eu dividi. Porque eu tinha duas frações pra perguntar se elas eram equivalentes. Já aqui, eu dei uma fração e disse assim, encontre uma fração equivalente a essa que eu dei. Tá? Então, pra encontrar essa fração equivalente, basta multiplicar o numerador e o denominador por qualquer número que você quiser na sua vida. Desde que seja um número igual. Por exemplo, se eu multiplico em cima por dois, embaixo tem que ser por dois. Se foi em cima por dois e embaixo por três, não pode. Porque senão não é equivalente. Tá bom? Aí, vamos lá. Isso. Aqui a Vendanívia perguntou. Tem que ser utilizável pros dois, né? É. Aí, a Bruna Ayumi disse que não entendeu esse último. A Jéssica Almeida, não é pra dividir, não. A Bruna Ayumi, a explicação que não entendi. Por que no outro era pra dividir, isso é pra multiplicar. Qual é a diferença? Aí, quando for um, sempre é multiplicar. Pronto. Quando for um, é sempre multiplicar. Muito bem, que é a Vendanívia. E a Bruna Ayumi disse que eu tô no meio. Realmente, tô no meio, meio. Bruna Ayumi, continua sem entender a explicação da... Da fração equivalente. Depois do KKK. Confirma aí. Tá sem entender o que ficou claro agora? Mesmo comigo no meio. Aqui é o seguinte. Aqui, eu dei duas frações. Certo, Ayumi? Lei duas frações. E perguntei, pessoal, será que essas duas frações aqui são equivalentes? Foi isso que eu perguntei. Tá? Quando eu perguntei se elas são equivalentes, aí eu simplifiquei aqui e deu a mesma fração. Se aqui tivesse dado um meio e um terço, não seriam equivalentes. Mas, como deu o mesmo resultado, show de bola. São equivalentes. Tá bom? Eu estou perguntando, eu estou perguntando, perguntando... Pronto. Doutor, de novo, eu estou perguntando se essas duas frações são equivalentes. Tá bom? É uma coisa. Aí você divide as duas até chegar na mesma fração. Se chegar na mesma fração, são equivalentes. Se não chegar, já era. Aqui, eu te dou uma fração e pergunto. Encontre aí, encontre aí, uma fração que seja equivalente a essa. Pronto. Você pega essa fração, multiplica pelo número e acha equivalente. Ou então, você pega essa fração, multiplica pelo número e acha equivalente. Ou então, pega essa fração, multiplica pelo número e acha equivalente. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, é isso que você vai fazer ali, para poder resolver. Certo? Muito bem. Nós vamos para frente. Gostei aí do certeza, Ayumi. Eu vou colocar aqui a apresentação, tá? Porque como falhou aqui o negócio, aí eu tenho que botar a apresentação de novo. Pronto. Então, a gente falou dessas frações equivalentes. Pode olhar, ó. Essa fração aí, 1 meio, se eu multiplicar por 2, vai dar 2 quartos. Se eu multiplicar por 3 lá no início, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Não. São equivalentes. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Pronto. Vocês estão vendo a tela comigo e com o slide, né? Desculpa. Então, vamos seguir. Pessoal, nós vamos agora comparar frações. Vocês já ouviram falar nesse negócio, menor que e maior que e igual a que? Ixi, Maria. Lembra aí dos tempos passados? Como era que vocês já aprendiam esse negócio do menor que, maior que e igual a que? Tenta aí lembrar como é que vocês faziam, né? Por exemplo, tá aí o 12 e tem o 5. Qual é o que eu boto? Como é o sinalzinho? Eu sei que 12 é maior do que 5, né? Quem tem 12 reais tem mais reais do que 5 reais. Então, 12 é maior do que 5. Então, é a boquinha virada para o 12, ó. Certo? De novo, de novo, de novo, para vocês entenderem. 7 e 1. Quem é maior, né? O 7? Então, você vai fazer o sinalzinho com a boquinha aberta para o 7. Olha aí, ó. Show! Vamos de novo, de novo, de novo. Quem é maior? O 11 é o 11. Opa! Ninguém é maior aí. São iguais. Se são iguais, o sinal da igualdade é esse. Tá? Essa é a ideia do maior e do menor, né? Eu vou até... Tem aí o 2 e o 15, ó. O finalzinho. Olha só quem é o maior aí. O maior é o 15. Quem tem 15 reais tem mais do que 2 reais. Então, a boquinha é aberta virada para o 15. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Então, não adianta memorizar, meu povo. Às vezes a tia ensinava para a gente, maior é assim, menor é assim, maior é assim, menor é... Não adianta. A boca aberta é o lado do maior. E a boquinha fechada é o lado do menor. Vamos decorar duas coisas. Agora, assim, ó. A parte aberta, que é a boquinha aberta, é o lado do maior. Aí fica show. Certo? Mas antes de trabalhar isso com as frações, eu vou trazer aqui para a lousa, né? Para isso ficar bem claro. Certo? Beleza? Aqui tá beleza. A minha travou, mas depois voltou de novo, viu? Imagina, pessoal. Porque aqui é a internet gigante, só para a escola. Só quem está usando sou eu. E o vigilante que está lá na entrada, né? Obviamente deve estar usando o celular dele, não sei. E ainda trava aqui, imagine, né? As residenciais. Por isso que eu tenho as identificações. Então, vou só relembrar aqui essa história do maior e menor. Tirar aqui esses negócios bacanas aqui, mano. Vamos lá. Ó, não precisa decorar quem é maior e quem é menor. Não há necessidade de você decorar isso. Ponto. Não precisa se decorar isso. Maior é assim, maior é assim, menor é assim. Não precisa disso. Isso aí é incondiz. É como eu expliquei no slide aí, ó. Você tem dois números, o 8 e o 3. O 8 não é maior do que o 3? Então, vou pôr na aberta com o 8. Acabou-se. Aí você lê assim, ó. 8 maior do que 3. Né? Por exemplo, você tem aqui 4 e 7. Ó, o 7 é maior que o 4. Então, vou pôr na aberta com o 7. Aí você lê assim, ó. 4 menor do que 7. Tá bom? Então, não precisa se preocupar em memorizar quem é maior e quem é menor. Então, basta botar a boca aberta pro lado maior. Tá bom? Se eu tenho dois seixos, o 6 é maior do que o 2. Então, vou pôr na aberta com o 6. Se eu tenho o 10 e o 2. O 10 é maior do que o 2. Então, vou pôr na aberta com o 10. Tá bom? É só isso que eu mostrei no início, pra poder ficar bem claro, né? Aí, nós vamos agora ver confrações, né? É importante a gente lembrar, viu, Jéssica? É importante a gente lembrar. A net caiu da Mariana Oliveira, tá só carregando. Paciência, Mariana, vai dar certo, né? E o Marcos Almeida diz que a internet dele caiu. Vai dar certo, meu amigo. Também passei por isso semana passada aqui, meu povo. Ô sufoco, eu dando aula. Primeiro, é bem rapidinho, viu? Pra não quebrar o raciocínio. Na semana passada, na quinta-feira, eu dou aula em outras turmas, sabe? Aí, eu, duas horas da tarde, falo pra internet aqui, na escola. Vixe, Maria, eu fiquei doido. Aí, liguei pra empresa, né? Eu tenho duas empresas que oferecem internet aqui pra escola. Aí, quando eu liguei, segundo eles, um carro da Enel, tava fazendo um serviço, e rompeu o cabo lá, né? Rompeu lá fibra ótica. Pronto, esse nome bonito aí mesmo. A fibra ótica. Lá na cidade de Pacatú. Pronto, voltou. Aí, como eu estava dizendo, falhou a internet, né? E quando falhou a internet, eu fiquei sem internet até cinco horas da tarde. Porque disseram que ia chegar às cinco horas. Como foi, cinco horas chegou. Eu, ufa, graças a Deus, né? Porque eu chego cedo, preparo a aula de manhã, né? Eu mando os links à tarde, tudo organizadinho. Quando é de noite, menino, seis horas eu já tô aqui. Sentadinho, olhando uma coisa, olhando outra, fazendo uma pesquisa. Apesar seis e meia, eu ia ficar concentrado pra começar a assistir a aula. Beleza. Quando foi sete e quatro da noite, de quinta-feira, passada, eu fazendo a chamada, com três turmas juntas, a internet caiu. Meu povo. Ô, meu Deus do céu. Na hora da aula, na hora da aula, eu fiquei doidinho. Aí, eu fui pra outra internet do outro computador, não tava bastando. Aí, eu fui pro meu celular, pior ainda, essas internetsinha, celular, né? Sem condição. Aí, pronto. Cadê? Pra dar aula, né? Aí, a internet só chegou oito e vinte. Aí, eu já tinha ligado pros coordenadores, os cursos que eu tava dando aula, liguei pros alunos. Aí, mandei um link no Meet. Aí, chamei eles, fiz uma reunião, pedi um milhão de desculpas e vou dar aula amanhã. Tipo assim, o feriado, né? Mas, pra recuperar a aula da outra quinta-feira. Né? Porque eu não ia dar aula de oito e vinte pra frente, se os alunos estavam esperando desde sete horas. Né? Questão de organização. Pedi um milhão de desculpas e amanhã eu vou dar aula com o maior prazer, porque o erro não foi dos alunos, né? O erro foi, meu. O problema é técnico, mas eu tenho que estar preparado pra tudo isso. Tá bom? Mas, não se aveste não. Eu tô acompanhando vocês aqui, tá? Ponto. Eu vou agora continuar o slide, que como a internet caiu, eu vou ter que... Vou aqui colocar de novo, tá? Bem rapidinho aqui. Já tá no ponto. Vou apresentar. Pronto, pessoal. Olha só aqui a situação. Eu tenho essas duas frações aqui, certo? Não tá indo. Ainda. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá passando agora. Estou bem aqui, porque falhou aqui o negócio, tá? Pronto. Isso aqui eu já expliquei. E agora nós vamos pra fração. Pensa as duas frações aí. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Estão vendo nada. Porque ela saiu do compartilhamento. Vamos compartilhar esse negócio bonito. Aqui, aqui e aqui. Pronto. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Pronto. Vocês estão vendo esse jeito que é pra ver. Então tá aí, ó. Quando fala de fração, pessoal, como é que eu vou saber qual fração é maior? Tem uma dica espetacular pra vocês. Olha só a dica. Presta atenção. Vocês vão multiplicar no cruz credo. Já ouviu falar do cruz credo? O cruz credo é assim, ó. Você corta assim e assim. Certo? Aí vocês vão multiplicar. Pra ver quem é a maior. Eu vou mostrar pra vocês. Calma, viu? Calma. Por exemplo. Não é um e cinco. Cinco vezes um. Certo? Ó. Dois vezes dois, quatro. E cinco vezes um, cinco. Então quem é a fração maior? Aqui tem um cinco lá em cima. Vixe, professor. Não entendi, não. Vamos de novo. Eu pego. Tá aqui. Um meio e dois quintos. Aí eu pego e multiplico cinco vezes um. Cinco vezes um. Não vai aparecer um cinco lá em cima. Certo? Apareceu cinco. Pronto. Aí agora eu multiplico dois vezes dois. Aí vai lá pra cima o resultado. Que é quatro. Sempre o resultado fica em cima. Pronto. Qual é o resultado maior? É cinco ou é quatro? É cinco. Então essa fração meio, ela é maior do que dois quintos, ó. Tipo assim. Olha o bisu. Ixi, esse bisu aí foi doido, não foi não? Vamos de novo, de novo, de novo, de novo. Vamos supor que eu tenho aqui essas duas frações. Dois sobre oito e onze sobre vinte. Quem é a fração maior? O que é que eu faço? Multiplico vinte vezes dois. O resultado vai ficar lá perto do dois. Presta atenção. Dá quarenta. E multiplico oito vezes onze. Que vai dar oitenta e oito. Como oitenta e oito é maior do que quarenta, a fração aqui do lado direito é maior. Né? Vou já fazer na lousa pra ficar mais claro ainda. Deixa eu botar outro exemplo. Eu tenho a fração sete sextos e oito nonos, tá? Vamos multiplicar nove vezes sete. Vai dar sessenta e três. Agora eu vou multiplicar seis vezes oito. Dá quarenta e oito. Então quem é a fração maior? É essa aqui que tem os sete sextos, ó. Porque sessenta e três é maior do que quarenta e oito. Beleza? Tranquilo aí? Show? Vamos de novo. Vamos de novo, né? Eu vou multiplicar agora cinco vezes quatro. Vai dar quanto? Vinte. Vou multiplicar dez vezes dois. Vai dar quanto? Vinte. Quem é maior? Ninguém, né? Deu vinte de um lado e vinte do outro. É igual. Show? Beleza? Vamos lá. Trazer aqui pra mim. Trazer aqui pra mim. Pra eu explicar aqui bonitinho pra vocês. Né? Alguém colocou ali. Game over. É mais ou menos isso, André. A gente tem que passear pelo fundamental. Porque é com eles que vocês vão trabalhar, né? É com eles que vocês vão trabalhar e vem direitinho. Então, eu vou voltar isso aqui. Tirar isso aqui. E vir pra cá. Pra gente analisar. Eu tenho uma fração três quintos. E tenho uma fração oito sextos. Tá? E eu quero saber quem é a fração maior dessas duas. Quem é a fração maior dessas duas? Aí, assim, ó. Eu faço a multiplicaçãozinha, assim, ó. Assim. E assim. Sempre nessa sequência, tá? Aí eu multiplico, ó. Cinco vezes oito. Cinco vezes oito é quarenta. E seis vezes três. Seis vezes três é dezoito. Quem é o número maior? Quarenta ou dezoito? Quarenta, né não? Então, ó. Desse jeito. A boquinha aberta com oito sextos. Certo? Beleza? De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Vem devagarzinho. Sem botar essa partezinha vermelha pra não atrapalhar vocês. Tá? Eu vou botar aqui uma fração quatro sétimos. Quatro sétimos. E a fração aqui, dois quintos. E eu quero saber quem é a fração maior. Qual dessas duas frações é maior? Vai ficar boquinha pra um lado ou boquinha pro outro? Qual das duas é maior? Aí o que eu faço? Eu multiplico assim, ó. De baixo pra cima, ó. Cinco vezes quatro. Cinco vezes quatro. Vinte. Tá? E aqui a outra de baixo pra cima. Sete vezes dois. Quatorze. Quem é maior? Vinte ou quatorze? É o vinte. Tá? Então, esse aqui é maior que esse. Beleza? Tranquilo? Ok? Certo? Show? Só isso. Tá? Pra gente saber que é uma fração maior. Certo? Isso que é a vida da Nívia. Sempre de baixo pra cima. O que a gente faz de baixo pra cima pra poder saber sempre de baixo pra cima sim ou assim pra gente poder colocar as respostinhas lá em cima. E quando a gente coloca as respostinhas lá em cima aqui 40 e 18 a gente sabe porque é o número maior. Como 40 aqui é maior do que o 18 né? Então, esse 40 é maior do que o 18 então boquinha aberta pro lado do 40 tá? Não, que é a vida da Nívia. Sempre de baixo pra cima viu? Ela perguntou é sempre de baixo pra cima ou tanto faz? Melhor de baixo pra cima. Tá bom? Então, vamos voltar pro slide. Muito bem. As frações se classificam em três tipos né? Que foi aquelas que a gente colocou tô só revisando aí tá? Lembra da fração aparente né? E agora vamos exercitar. Olha pessoal isso aqui deixa bem atenção isso aqui eu botei no grupo na semana passada tá? São 14 questões vixe professor 14 questões mas são bem rápidas pra gente aprender a parte de fração bem direitinho hoje certo? São 14 questões e aí eu coloquei no grupo na semana passada deixa eu tirar aqui pra botar pra mim calma não precisa se avançar que vocês não vão conseguir ver calma que eu já tô com o wordzinho aqui aberto pra gente fazer essas questões o wordzinho assim ó bem grande e vou lá no grupo de vocês vou pegar o que eu fiz da semana passada e vou trazer mais pra pertinho aqui pra vocês verem tá bom? porque a gente não conseguiu pedagogia 35 vou voltar lá pro dia de 17 quando eu coloquei o slide e essa lista de exercício vou postar como tá a medida de 17 22 de março opa 17 tá aqui um amarelinho então link pronto encaminhar pra pedagogia 35 de novo mandei de novo tá aqui a lista de exercício tô abrindo aqui tá no grupo de vocês beleza ainda vamos fazer essas questões agora vamos fazer com calma tá eu vou agora interromper aquele compartilhamento abri aqui e vou fazer aqui um novo compartilhamento aqui certo pronto pronto vou tentar deixar aqui bem grande pra não ter problema esperando na torcida que dê pra vocês verem direitinho tá vendo? pronto cada questão cada questãozinha tá aí vamos fazer devagarzinho tá eu até imprimi pra ficar fácil aqui fazer na lousa né e tá aí vou até botar uma tela maior vamos pra primeira questão vamos fazer questão por questão não tem vexame a primeira diz assim ó pessoal entenda pra cada opção você pode ter uma, duas ou três respostas corretas viu não se preocupa porque é só uma não pode ser que seja só a opção A só A e A B ou só A B e A C tá certo? não se preocupa com isso pode ser um das aí ele diz assim a fração menor que o inteiro é e aí pessoal 11 sobre 11 12 sobre 17 o 10 sobre 13 vou só escrever as frações aqui tá? a fração menor do que o inteiro é e aí na primeira tem 11 sobre 11 a segunda é 12 sobre 17 e na outra é 10 sobre 13 10 sobre 13 tá? ele quer a fração menor do que o inteiro qual dessas aqui é a fração menor do que o inteiro? pra ser fração menor do que o inteiro meus queridos ele tem que ser uma fração própria é aquela que o numerador é menor do que o numerador foi igual ou foi maior ela passa do inteiro tá? então 11 sobre 11 é um inteiro é como se eu dividisse uma barra de chocolate em 11 partes e tomasse todas as partes 12 e 17 ela tem 17 partes mas eu só pintei 12 então isso aqui é o menor do que o inteiro opção B e 10 sobre 13 da mesma forma todas eu dividi em 13 partes mas eu só pintei 10 partes então já respondendo aí na ponta da língua a Dani Cléce B e C B e C show? beleza? facinho, né não? bem facinho bem light bem tranquilo essa foi a nossa primeira questão item B e item C pode Jairos? pode pode ter só um item pode ter os dois ou pode ter os três itens tá bom? vamos pra frente olha a segunda questão aí pessoal Rosa usou dois inteiros e um quarto de xícara de açúcar para fazer um doce isso significa que ela usou eita pronto a Kélvia Danívia não entendeu vamos lá Kélvia Danívia na primeira questão ele pedia porque travou na hora para ela vou explicar de novo Kélvia ele pedia qual era a fração que é menor ou a fração ou as frações pode ter mais de um item que é menor do que o inteiro o que é uma fração que é menor do que o inteiro é aquela que o numerador é menor do que o denominador que é a fração própria por exemplo essa primeira fração 11 sobre 11 você está vendo aí 11 sobre 11 é como se eu pegasse uma barra de chocolate dividisse em 11 partes e pintasse as 11 então é um inteiro a segunda tem 12 sobre 17 dividiu em 17 partes e eu pintei só 12 então é menos que um inteiro 12 e 17 e 10 sobre 13 é como se eu dividisse lá a tal barra de chocolate em 13 partes e pintasse só 10 então é 10 de 13 beleza entendido então os dois itens aí B e C são frações que são menor do que o inteiro que foi isso que ele perguntou certo quero ver Danívia espero ter ensinado direitinho agora tá bom vamos para a segunda pronto a segunda ele diz assim pessoal Rosa usou dois inteiros e um quarto xícaras de açúcar para fazer um doce isso significa que ela usou o que hein lembra do valor negócio é como se eu quisesse transformar dois inteiros e um quarto dois inteiros e um quarto em tração própria vamos botar aqui né para ver aí que dá certo dois inteiros e um quarto dois inteiros e um quarto equivale a sete quartos equivale a nove quartos ou equivale a oito quartos certo dois inteiros e um quarto pronto tá vendo aí dois inteiros e um quarto equivale a como desses três vale o negócio da semana passada como era transformar esse número misto com uma fração imprópria certo é um desses três aqui qual é aí como era regra esse com esse multiplica e esse com esse você soma certo então fica assim fica assim ó dando na do quatro beleza duas vezes quatro oito oito mais um nove nove quartos beleza então a resposta correta simples assim tá o Marcos Antônio já tinha respondido a Mariana Oliveira já tinha respondido e o Marcos Gomes já tinha respondido que era a opção B ou a opção 2 tá simples assim vamos pra frente vamos pra frente que nós vamos pra terceira questão o bicho vai pegar agora terceira questão deixa eu subir mais aqui um pouquinho duas já foram vamos pra terceira olha a terceira como é massa numa fração aparente o numerador é múltiplo do denominador o numerador pode ser igual ao denominador o numerador dividido pelo denominador sempre dá resto zero e aí pessoal que é uma fração aparente é aquela fração que aparenta ser uma fração aula passada aparenta ser uma fração quando é que é típico de uma fração aparente quando o numerador é igual ao denominador ou seja resumindo é quando dá pra dividir um pelo outro então se eu pegar 7 por 7 7 em cima 7 embaixo é uma fração aparente esse 7 por 7 dá 1 certo na hora Freitas Marcelene aí ele pergunta né quando é que essa fração é aparente pessoal ela é aparente quando quando o numerador é igual ao denominador o numerador dá pra dividir pelo denominador certo e quando é dividir um pelo outro dá resto zero então nessa questão 3 os 3 itens estão corretíssimos estão corretíssimos tá e isso o Marcos Almeida já colocou aí o numerador é multiplicado pelo é multiplicado pelo denominador certo ou é múltiplo tanto faz né dizer que o numerador é múltiplo do denominador já resolve a nossa vida tá então nessa questão 3 os 3 itens estão corretos tanto o numerador é múltiplo do denominador quanto o numerador pode ser igual ao denominador quanto o numerador dividido pelo denominador sempre dá resto zero ok ficou entendido aí Marcelene que tava copiando essas continhas aqui era Marcelene ou era o enunciado da questão só pra poder me organizar aqui isso aí é o enunciado da questão 2 tá isso Marcos Almeida Andrenha respondendo a sua pergunta aí amanhã não é feriado nacional é um feriado é pra cá pra nossa região viu região do estado do Ceará tá certo beleza pronto aí um beleza aí um já te respondeu viu pronto aqui a Veda Niva também e a Marcelene carta magna e a Marcelene não me respondeu ainda se ela tava copiando isso aqui mas eu vou pra frente viu vou pra frente a outra era só é teórica né pronto questão 4 presta atenção a fração 15 sobre 3 representa um número que fica entre 1 e 4 entre 3 e 6 e entre ou entre 6 e 8 eita e agora pessoal o que representa a fração 15 sobre 3 olha isso aí é que o aluno já pegar uma ideia da reta numérica né 15 sobre 3 ele está onde esse número está onde 15 sobre 3 ó 15 sobre 3 é isso aqui como é que você sabe pra fazer como é que você sabe como é que tá isso aqui olha isso aqui é uma fração aparente imprópria e aparente por que que ela é imprópria ela é imprópria porque o numerador é maior do que o denominador e por que que ela é aparente porque ela é aparente dá pra ser fração dá pra dividir né certo então como ela é aparente você vai dividir esse por esse quando você divide esse por esse 15 dividido por 3 vai dar um certo 5 né 15 reais pra dividir pra 3 pessoas 5 então se é 5 vamos responder a perguntinha lá se é 5 ele está entre quem e quem entre 1 e 4 não entre 3 e 6 sim e entre 6 e 8 não está entre 3 e 6 como o Marcos Almeida já respondeu obrigado Marcão tá ligado aí tá agora essa questão 5 aqui ela é bonita vamos ficar todo mundo ligado aí na questão da Dona Maria vamos aqui pra questão 5 pra ver alguma coisa aconteceu aqui com a figura que não está mais aparecendo hein apareceu pronto olha a questão da Dona Maria aí pessoal vamos lá a Alice Silva também respondeu falando 3 e 6 vamos vamos se concentrar agora pra gente resolver essa questão aí 5 Dona Maria fez alguns bolos para uma festa ela cortou cada bolo ela não disse quantos bolos ela fez tá só disse que fez alguns bolos só que ela cortou cada bolo em 10 pedaços iguais conseguindo um total de 30 pedaços com base nessa situação podemos afirmar que a fração que representa todos os bolos é 10 sobre 30 a fração que representa todos os bolos é 30 sobre 10 ou a fração que representa todos os bolos é 30 sobre 30 e aí né preste atenção ela pegou e fez uns bolos lá desses bolos ela dividiu cada bolo em 10 pedaços pronto cada bolo tinha 10 pedaços cortou lá bem bonitinho 10 pedaços cada bolo no final ela ficou com 30 pedaços se cada bolo tinha 10 pedaços e no final ela ficou com 30 pedaços dá pra tu imaginar aí quantos bolos ela tinha dá beleza aí qual a fração que representa essa quantidade aí de bolos que é que tu acha desses itens aí olha aí de novo é 10 sobre 30 é 30 sobre 10 ou é 30 sobre 30 se tu tiver dúvida olha pro texto ela repartiu ela cortou cada bolo em quantos pedaços iguais meu povo ela cortou em 10 pedaços então se ela cortou em 10 pedaços de cara você já sabe já vai matar a questão né porque não é 10 sobre 30 porque ela não partiu o bolo em 30 pedaços e não é 30 sobre 30 porque ela não partiu o bolo em 30 pedaços é 30 sobre 10 o correto aí na questão 5 é 30 sobre 10 vou até escrever questão 5 é 30 dividido por 10 por quê? porque ela né porque ela dividiu cada bolo em 10 pedaços e ela no final fez 30 pedaços então se você pensar bem ela trouxe quantos bolos? trouxe 3 bolos né mas não interessa saber que ela trouxe 3 bolos ele quer saber a fração de quando ela cortou os bolos tudinho então se ela pegou cada bolo e partiu em 10 você já sabe que o denominador é 10 e no final juntou 30 bolos ou 30 pedaços então é 30 sobre 10 né como bem colocou aí a Mariana Oliveira botou 10 sobre 30 né mas a gente não tava no raciocínio ainda a Dani Clássio botou a C que é 30 sobre 30 Andréia botou 30 sobre 30 mas depois ela disse assim droga calma Andréia calma a gente pode errar natural né e o Marcos Almeida botou 30 sobre 10 a Dani Clássio sorriu a Andréia Vieira botou 30 sobre 10 beleza tranquilo e a Mariana Oliveira disse que errou mas é só é assim mesmo a gente só aprende né fazendo direitinho com calma né as questões tá bom bom ele pergunta aí na questão 6 olha só vamos analisar essa questão 6 ele diz assim que fração vale 7 inteiros 7 inteiros pessoal que fração que aqui vale 7 inteiros nessas frações que tem aí pode ser que tenha uma pode ser que tenha duas pode ser que tenha três qual dessas frações aí vale 7 inteiros na opinião de vocês 14 sobre 2 7 sobre 7 ou 35 sobre 5 me digam vocês quem é que vale 7 inteiros aí lembrando que pode ter uma fração correta ou duas ou as três tá não sei quem dessas frações aí equivale a 7 inteiros dê uma olhadinha aí com calma opa a Alice ela botou a A e a C a Kevin da nível botou 7 sobre 7 7 7 sobre 7 Danívia dá quanto eu tenho 7 reais dividido para 7 pessoas vai dar um inteiro meu bem ele quer que seja 7 inteiros né então se são 7 inteiros é quem 14 sobre 2 14 dividido por 2 dá 7 né e 35 dividido por 5 35 quintos quanto é 35 dividido por 5 7 também tá então Alice Silva até disse aí ó é a A e a C tá certo Kevin da nível correto pessoal aí é a A e a C 14 sobre 2 e 35 sobre 5 né como disse o Marcos Almeida botou 22 sextos e 4 sextos eu não entendi Marcos Almeida aí Kevin da nível disse A Daniel Cléce Melo A e C Marcos Almeida mesmo assim da Kevin 7 sobre 7 7 sobre 7 Marcos Almeida vai dar 1 1 inteiro só e ele não quer 1 inteiro ele quer 7 inteiros né então como a Mariana Oliveira disse também é A e a C a Bruna Ayumi A e C Kevin da nível pergunta multiplica é não Kevin divide 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 o de cima pelo de baixo amor 14 reais dividido para 2 pessoas dá 7 no outro 7 reais dividido para 7 pessoas dá 1 no outro 35 dividido por 5 dá 7 certo e a Bruna Ayumi colocou A e C já de novo né colocou tinha botado A e C mas o E o E bem pertinho do C agora ela já botou separadinho tá entendeu aí que a V da nível quando disse que dividia meu bem divide tá no caso aí o numerador pelo denominador tá certo tranquilo muito bem essa foi a sexta questão certo bora dar uma olhadinha na sétima deixa eu só subir mais aqui essa sétima questão ela é difícil mas não é impossível né obrigado Kevin Daniel qualquer coisa eu estou à disposição aqui vamos analisar com calma essa sétima questão certo vamos analisar com calma porque tem estrada nossa folha de cartolina analisar com calma pra gente não responder errado tá bom vamos lá sétima questão na sétima questão ele diz assim ó pra fazer um jogo de frações a professora Ellen usou 22 sextos de folha de cartolina 22 sextos tá sobre a situação podemos afirmar que ela usou uma folha de cartolina e mais 4 sextos de outra ela usou mais de 3 cartolinas ou ela usou 3 folhas de cartolina e 4 sextos de outra o que é na verdade isso aí nós vamos transformar uma fração imprópria num número misto né então eu vou escrever o número misto aqui vou escrever as opções que ela colocou tá e a gente vai analisar aqui no quadro tá bom vamos voltar pra questão de novo 22 sextos 22 sextos tá 22 sextos ele disse ele disse que usou 1 e 4 sextos depois a outra opção é que ela usou mais de 3 folhas mais de 3 e o outro é que ela usou 3 folhas e 4 sextos 3 inteiros e 4 sextos pronto vou tirar aí da questão e vou colocar e vou colocar aqui certo e aí ó 22 sextos pessoal equivale a 1 e 3 e 4 sextos a mais de 3 de 3 folhas e 3 folhas e mais 4 sextos da outra será que tem uma opção correta será que são duas será que são todas vamos analisar tá eu vou pegar 22 e dividir por 6 lembra da bala negócio isso aqui é uma fração imprópria para transformar em número vítico 22 dividido por 6 tá eu vou pegar um número que multiplicado por 6 chegue o mais perto possível de 22 vou pegar um número que multiplicado por 6 chegue mais perto possível de 22 é o 3 é o 4 né ó se eu pegar o 3 se eu fizer 4 aqui 4 vezes 6 vai dar 24 vai passar né 3 vezes 6 pessoal 18 18 para chegar em 22 faltam 4 aí como é a regra a regra para transformar é o seguinte o quociente vem para cá 3 inteiros tá o resto o denominador é o mesmo repete e o resto vem para cá para cima pronto ou seja 22 sextos equivale a 3 inteiros e 4 sextos né então pessoal quais são as respostas essa aqui está com meta 3 inteiros e 4 sextos e 3 inteiros e 4 sextos obviamente é mais do que 3 né não então mais 3 essas duas opções estão estão corretíssimas certo olhando 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 as respostas de vocês né entendi depois a outra questão depois o Marcos Almeida falou beleza Marcão Alice Silva disse B e C acertou o Marcos Almeida dividiu 22 por 6 deu 4 sextos faltou só a parte inteira ali e a Jéssica Almeida botou B e C que é mais de 3 e 3 inteiros e 4 sextos tá transformar a fração imprópria em número visto tá bom o quociente vem pra cá o denominador repete e o pato vem pra cá beleza show de bola minutinho aí pra você copiar vou até sair do meio ó minutinho pra você copiar aí né pra gente seguir as nossas questões ok Pronto, já deu tempo de copiar Vamos pra frente Vamos lá Transformar o que, professor? Fração imprópria Kélvia, 22 sextos É uma fração imprópria Porque o numerador é maior Do que o denominador Eu estou transformando num número misto 3 inteiros e 4 sextos é um número misto Certo, Kélvia, Danívia? É isso que eu falei em transformar Certo? Transformei a fração imprópria 22 sextos Em um número misto Muito bem, Marcos Almeida Muito bem, querido Show de bola Vamos pra frente Vamos pra frente Trazendo pra cá Esta foi a questão 7 Olha a questão 8, pessoal Obrigado, Kélvia, Dívia Eu sou ok, querida Olha a questão 8 aí, pessoal Leonardo comprou uma pizza Eita Dividiu em pedaços Dividiu em pedaços iguais E comeu tudinho Que fração pode representar o que ele comeu? Qual dessas frações aí Representa uma pizza que ele dividiu e comeu todinha? Ou seja, não foi só uma pizza? Qual dessas frações representa um inteiro, pessoal? 10 oitavos 16 oitavos Ou 8 oitavos É aquela de dividir, hein? Igualzinha daquela lá de cima Por que que o senhor está dizendo que é um inteiro, professor? Porque ele disse que ele comeu Comprou uma pizza Se ele tivesse comprado duas, era dois inteiros Três, era três inteiros Mas só é uma pizza Uma pizza é um inteiro, né? Se é um inteiro Qual é a fração que representa um inteiro? Então, está cheio de resposta aqui Alice Silva C, que é 8 sobre 8 Dani Cláss C, 8 sobre 8 Andrenha 8 sobre 8 Perfeito A única resposta correta aí é 8 sobre 8 Tá? Por que? Porque 10 sobre 8 não dá um inteiro 16 sobre 8 dá 2 E 8 sobre 8 dá um, né? Então Andrenha botou 8 sobre 8 Marcos Gomes disse que travou A Kélvia Danívia é 8 sobre 8 E a Jéssica Almeida colocou aí tem 6 Show de bola Beleza Filé, bacana Todo mundo aí, ó De bom, de bom Tá vendo? Qual é o bacana da fração de se transformarem para os meninos? É colocar situações, problemas como essa Tem que ter lá, ó As barrinhas de chocolate para dividir Tem que ter as pizzazinhas para eles colocarem na fração? Tem Tem que ter tudo isso, né? Mas tem que ter também Botar eles para ler e interpretar Raciocinar É isso que a gente tem que fazer eles fazerem também Tá bom? Vamos para frente para a gente se garantir Bruno Anhume botou C Marcos Almeida botou 8 sobre 8 Jéssica Almeida já tinha dito, né? Que tinha sido C Obrigado Show de bola Tomara que tenha destravado aí, meu amigo Marcos Gomes Muito bem Vamos para a Mariana Mariana Ah, isso aqui é legal Mariana ganhou 100 reais de mesada Certo? É grande, Marcos Almeida Das grandes A Mariana colocou assim, pessoal Ó, questão 9 Bacana, hein? Mariana ganhou 100 reais de mesada Ela gastou 2 quartos desse valor Comprando um livro De acordo com essa situação Mariana gastou toda a mesada Mariana gastou metade da mesada Mariana gastou menos da metade da mesada Eita Olha bem Eu já vou botar aqui Isso aí é o famoso probleminha com fração Ela dói para chegar aí, meu povo Para a gente fazer esses probleminhas com fração Tá? Estou só apagando aqui a lousa Para a gente começar a se mexer aí Com esses probleminhas aqui Com fração Certo? Abre cheia aí Ó Presta atenção Diz aí que a Mariana Ganhou 100 reais de mesada Ela ganhou 100 reais E ela gastou 2 quartos Para comprar Um livro 2 quartos Para comprar um livro Beleza? Aí eles querem saber Se ela gastou Toda a mesada Metade da mesada Ou menos da metade da mesada Né? Certo? Pronto É Você só precisa saber O que é que significa 2 quartos Tinha várias maneiras de você resolver isso aqui Tá? Eu vou resolver a primeira maneira O que é 2 quartos? É pegar uma coisa Dividir em 4 partes É isso? E consequentar a metade Ó É isso? 2 de 4 Beleza? 2 de 4 2 de 4 É a metade Então já sabe que é a metade da mesada Isso aqui é uma maneira de resolver Beleza? Maneira bem fácil É a metade Né? Isso aqui equivale a Metade Então já matamos a questão Beleza? Vamos fazer de outra maneira Que é a maneira que eu queria conversar com vocês É essa aqui Ó Como é que eu calculo 2 quartos de 100? Ah É isso que eu queria mostrar pra vocês Ó 2 quartos De 100 Como é que eu calculo isso aqui, meu time? Ora Calcular 2 quartos de 100 É só pegar, ó 2 quartos Vezes 100 Pronto 2 vezes 100 200 Dividido por 4 Vai dar exatamente 50 Pronto Como é que tu fez essa conta, professor Jair Wilson? Simples Eu multipliquei E depois eu dividi Jair Wilson podia dividir logo 100 por 4 Depois multiplicar por 2 Dar certo Mas com a vontade Então primeiro eu multipliquei 2 vezes 100 200 E 200 dividido por 4 50 Tá? Foi isso que eu fiz Então aqui uma maneira De você responder E aqui é outra maneira mais bonita Pelo cálculo, né? Porque todo mundo sabe que 50 É a metade de 100 Beleza? Então Foi unânime aí nessa questão As respostas de vocês É... Marcos Almeida colocou B Marcos Almeida A questão da mesada Jéssica Almeida B Alice Silva B Andréia Vieira 50 Bruna Ayumi B Marcos Almeida botou 23 Sobre 50 Não entendi 23 sobre 50 Marcos Almeida Mas era B Né? Certo? Então ela nem gastou A mesada toda Nem gastou mais que a metade Gastou só a metade De duas maneiras Tá bom? Um minutinho pra você ficar igual comigo Pronto Muito bem Andréia Andréia disse assim Eu reparti em 100 Né? Que dava 50 Tá? Então ele gastou a metade de 100 Isso Repartiu no meio em 100 Exatamente Andréia Seu raciocínio foi perfeito Entenda pessoal A matemática é bacana por causa disso Eu não posso obrigar vocês a fazer do mesmo jeito Porque eu posso fazer de um jeito Mas você pode achar uma maneira mais fácil Então eu aceito todas as maneiras que vocês vão fazendo Por mais simples que seja Assim eu aceitava Assim eu aceitava O meu raciocínio de pegar Dois quartos é metade Metade de 100 é 50 Pronto Dividir o 100 é metade Tá perfeito Do jeito que Andréia falou aí Tá certo? Então a maneira que vocês fizerem Deu bacana Tá show pra mim Tá certo? Ok? Vamos pra frente Fazer o tempo de copiar aí Né? Fiquei conversando justamente pra Poder dar um tempinho aí Pra vocês copiarem Tá? Muito bem Vamos fazer a do Pedro Deixa eu pegar aqui Essa questão do Pedro E coloca mais pra cima Pronto Vamos olhar a questão do Pedro aí Tá? Pedro colecionava figurinhas de um time de futebol Presta bem atenção Ao todo ele tem 50 figurinhas Tá? 17 do Flamengo 10 do Fluminense E o restante é de outros times Quais são as figurinhas de outros times? Hum Ele quer saber Qual é a fração Que representa as figurinhas Dos outros times, pessoal E aí? O que vocês acham aí? Vamos pensando Enquanto eu vou apagando aqui a lousa, tá? Vamos pensando aí Tá preta, viu? Ele disse que o cara lá tem 50 figurinhas 50 Figurinhas Certo? Dessas 50 figurinhas 17 são do Flamengo E Dez são do Fluminense Dez são do Fluminense Tá? Aí quais são as figurinhas dos outros times? Né? A fração que representa A figurinha dos outros times Beleza? Aí eu vou trazer aqui pra mim, viu? Pronto Eu só tô apontando aí A questão das figurinhas 23 sobre 50 Alice Silva apontou B Bruna Yume B Jessica Almeida B Freitas Marceline B Vamos lá Bem aqui assim é 10, viu? Porque tá um cara Antes de dar Da onda Nem em cima do 10 Pronto Já ajeitei Então, pessoal Ele tem 50 figurinhas Beleza? 50 figurinhas 17 e 10 São desses dois times aqui Flamengo e Fluminense Ele não Que dá 17 com 10 Dá 27 Ele não quer saber A fração das figurinhas Do Flamengo e Fluminense Ele quer saber dos outros times Então, o que é que você faz? Se eu pegar 50 E diminuir 27 Né? 47 com 10 Dá 27 Vai dar um certo 23 Né? E como ele quer saber a fração Esse 23 aqui São outros times Ou seja A fração equivalente As outros times É 23 Sobre 50 É a resposta Corretíssima Tá? Eu faço assim Bem Com bem calma Bem Nem enrolando É porque tem que ser didático Né? Aí a Kelvin Danívia Eu só diminuí 50 por 27 Beleza Tá certo Né? É Aí a Bruna A Bruna Ayumi Somei as figuras Aí ela botou 50 menos 17 Menos 10 Dá 23 Isso Bruna O Marcos Almeida Diz Aí a Bruna Ayumi Completou Né? Depois que ela fez a continha 50 menos 17 Menos 10 Que dá 23 Aí a Bruna Ayumi Botou 23 Sobre 50 Certo? Que é a resposta aqui Desse negócio Né? Se fosse 27 Sobre 50 Era Flamengo Mais Fluminense Mas como é 23 Sobre 50 É só Esse aí Tá? E 50 Sobre 50 Não é Né? Muito bem Ayumi Ok? Olha Para a questão 11 Olha Para a questão 11 Em que colunas Temos frações Maiores que o inteiro Eu expliquei para vocês Quais são as frações Que é maior Do que o inteiro Maior Certo? Frações que são maiores Que o inteiro Onde é que tem frações Que são maiores Do que o inteiro Pessoal Na questão 11 Vamos lá Olhe bem Uma questãozinha O que é que é maior Do que o inteiro É a fração Imprópria Né? Vixe Mariana Mas tenha paciência Querido Tenta seguir daqui Para frente Tá certo? Eu entendo A internet está Complicado Porque está chovendo Bastante Né? Eu entendo Viu Mariana Tudo bem Tudo bem Depois com calma Você assiste só Essa partezinha da aula Você compra direitinho Viu? Ou então me chama No privado Que a gente Eu vou te explicando Direitinho as questões Tá bom? Bom Questão 11 Em qual coluna Temos somente Frações Maior do que o inteiro Tem que ser as duas Que tem que ser maior Do que o inteiro O que é maior Do que o inteiro Pessoal? É aquela que o numerador É maior Do que o denominador Não é igual ao inteiro É maior do que o inteiro Tem que ser o numerador Realmente maior Não pode ser igual não Tá? Então Tem na A Que é a 13 quintos E 17 sextos Não é isso? Beleza? Quem mais? Eu tenho na B 31 quartos e 9 oitavos Não é verdade? Por que que não nascer Professor? Porque nascer Tem 40 sobre 20 Beleza Tá certo Mas 11 sobre 12 Né? 11 sobre 12 Não é E ele botou uma palavrinha lá Que é danada Pra pegar a gente Qual é a palavrinha? Somente Tá? Na questão 11 Aí tem assim Em que colunas Temos somente Frações Com Que é o número inteiro Maiores que o número inteiro Tá bom? Então Né? Tem aí esse 11 sobre 12 Que não ia rolar Tá? Beleza? Então O A e o B Como Alice Silva Disse Né? Marabéns Alice O Marcos Almeida Colocou todas Mas aí Marcos Almeida Tem 11 sobre 12 Aí comandante Viu? Repito sim Vou repetir Que é a vida da Nívia Na questão 11 Ele pergunta o seguinte Em que coluna Temos somente Frações Maiores que o inteiro Tá? Em que coluna Temos frações Somente maiores Que o inteiro Então Maior que o inteiro É aquela Que o numerador É totalmente maior Do que o denominador Certo? Se ele quiser Só um inteiro Podia ser igual Mas ele quer Maior que o inteiro Então Kélvia Danívia 13 quintos Tá certo Porque 13 É muito maior Do que 5 17 16 avos Tá certo Porque 17 É maior Do que 16 Então beleza Essa primeira coluna Tá valendo tudo Né? E na segunda coluna Que é o item B 31 sobre 4 Dá certo Que é maior 31 do que o 4 E o 9 sobre 8 Também dá certo Porque o 9 É maior do que 8 Tá? Então a primeira coluna Funciona bem A segunda coluna Funciona bem E a terceira É 11 sobre 12 11 é menor do que 12 Então não furou aí No 11 menor do que 12 Né? 40 sobre 20 Dá até certo Mas ele disse que Somente frações Somente Então tinha que ser as duas Tá bom? Temos somente frações Maiores do que o inteiro Então é só o item A E o item B Como disse a Lícia E a Bruna Ayumi Tá certo? Conseguiu entender Que é a Vida Nívia? Certo? Marcos Almeida Já tá lá na frente Obrigado Kelvin Obrigado Vamos pra questão 11 Pessoal Olha a questão 11 aí Vamos lá Tá terminando Aliás A 12 Né? Olhe pra essa questão 12 E me diga, né? Como podemos representar Essa imagem abaixo? E aí, pessoal? Essa imagem abaixo aqui É como? Primeiro Conta aí Quantos quadrinhos Elas estão se dividindo? Ixi, não dá pra saber não, né? Mais São nove quadrinhos, tá? São nove quadrinhos Se são nove quadrinhos Quantos quadrinhos Nós vamos ter aí? Em cima tem nove Embaixo É nove menos dois Que dá sete Então nove mais sete Dá dezesseis Então dezesseis sobre nove Está correto Beleza? E também Eu posso escrever De outra maneira Quantos inteiros tem aqui? Eu tenho um inteiro Né? E a outra parte É nove Embaixo E se de nove Eu tenho dois Que não estão pintados É sete Então é um inteiro E sete nonos Então a resposta correta Da questão doze É Dezesseis nonos Que eu conto nove aqui Com mais sete aqui Dá dezesseis Divido por nove Cada barrinha dessa Tem nove E o item C Que é um inteiro Que está totalmente pintado E o outro De nove partes Eu pintei sete Sete sobre nove Um inteiro E sete sobre nove Tá bom? Então é a primeira coluna E a terceira coluna Beleza? É a primeira E a terceira Ok? E Ela é um pouco Difícil É Ela é um pouco difícil Porque não dava para dividir Para ver que estava Dividido em nove Não é isso? Tá bom? Beleza? Ok? Muito bem Questão treze Qual fração Pode ser transformada Em número misto? Como é isso, professor? Não é todo tipo de fração, não? Não, pessoal A fração aparente A fração aparente Não dá para transformar Em número misto Não dá Por exemplo, eu tenho oito sobre quatro Oito sobre quatro é dois Só tenho a parte inteira Não tenho a parte quebrada Para ser número misto Eu tenho que dividir O de cima pelo de baixo E sobrar resto Entendeu? Então A fração imprópria Que vira número misto É aquela que dá Deixa eu fazer aqui Mostrar aqui bem rapidinho Ó Para ter uma fração Para ter número misto Primeiro tem que ter isso aqui Opa Pincel ruim e pincel outro Primeiro tem que ter isso aqui Sete terços Sete terços Sete terços Dá certo o número misto Porque sete não dá para dividir com três Tá? Então, ok Nove quintos Também dá para ter o número misto Porque não dá para dividir nove por cinco Vai sobrar um resto Agora se eu botar Oito sobre quatro Aí já não dá Porque oito sobre quatro dá dois Então isso aqui não dá para ser número misto Para ser número misto Não dá para dividir Não pode dividir Certo? Porque sobe um restozinho Que é para ficar aquele número misto Entendeu? Sete Sete terços Dá dois inteiros E um terço Tem que ter a parte inteira E a parte quebrada Tá bom? Aí, olhando lá na nossa questão Qual fração pode ser transformada em número misto? Vinte e quatro terços Não dá Porque vinte e quatro terços dá um oito Né? Não dá de jeito nenhum Certo? É Vinte e seis terços Também não dá Dá sim Vinte e seis terços dá Porque não dá para dividir E vinte e um terços Também não dá Porque vinte e um terços dá sete Tá? Então a única que é correta aí É vinte e seis Sobre Três Porque não dá para dividir uma pela outra Tá? Então ele pergunta Que fração Pode ser transformada em número misto? É aquela que não dá para dividir Então é vinte e seis sobre três É a única que é correta Como bem disse Alice Silva Tá? Tá bom André? Beleza querida Já estou quase terminando Viu? Estou na última questão para terminar Tá? Boa noite meu amigo José de Oliveira Filho Pessoal José de Oliveira Filho Que está aí no chat Um grande amigo que eu tenho De Baturité Foi meu aluno Mas hoje é um baita professor de matemática Um cara bacana E eu gosto muito dele E prazerzinho dele estar aqui na nossa aula Nesse finalzinho de aula Tá? Boa noite José Tamo junto meu irmão Cuidado 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 com essa Covid Em casa direto meu irmão Jéssica Almeida botou o B Sempre que der quebrado é misto Isso que é o Vendanívio Eu gosto é quando vocês montam assim a definição de vocês Sempre que der quebrado é misto Muito bem É isso mesmo E Freitas Marcilene botou a Carinha que eu não entendi E a Bruna Yomi botou C C não Bruninha É a B Porque a C é 21 terços 21 dá pra dividir por 3 Certo? Ok? Beleza? Aí não dá Né? E a última questão Décima quarta pessoal Tem a ver com o que a gente acabou de falar Em qual opção temos uma fração aparente? Quando é que uma fração é aparente? É justamente igual a essa que vocês estão vendo aqui Do meu lado aqui ó Esse ladinho aqui ó Fração aparente é quando dá pra dividir o de cima pelo de baixo 8 por 4? 2 Então ela aparenta ser uma fração Tá? É uma fração aparente quando dá pra dividir o de cima pelo de baixo 8 por 4? 2 Beleza? Tranquilo? Então vamos lá Em qual opção temos uma fração aparente? Quem é que dá pra dividir aqui pessoal? 28 sobre 7? Dá um 4 Beleza Show Né? Alice Silva já respondeu O Marcos Almeida tá respondendo aquela anterior Entendi Marcos Almeida Que era 26 tês Beleza E Alice Silva respondeu 28 sobre 7 Perfeito E o item B? 15 quartos Não, 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 não Não é 19 sextos também não é Então o único item correto aí Dessa décima quarta questão É 28 sétimos Esse aqui é o item correto Tá? É a única que temos uma fração A Aparente Beleza? Tranquilo? Bem, fração é sempre um assunto assim espinhoso Mas eu tentei trabalhar com vocês A fração de várias metodologias diferentes O nome desse Desse É loteria de frações Chegou aí o 28 sétimo do Marcos Almeida E o A da Jessica Almeida 28 sétimos E no meu planejamento Eu tinha colocado essas três últimas questões Para o Valo Negócio Mas como a gente estava na sequência Eu disse, não Vou fazer Vou fazer essas três questões aqui agora E vou dar o Valo Negócio Para todos vocês Certo? Então Terminamos Encerramos a aula de hoje Querido, eu já vou fazer uma ótima noite A Marcilene já está me dando boa noite Tchau, Marcilene Querido, eu já vou fazer uma ótima noite Obrigado pela paciência de vocês Resolveram 14 questões comigo hoje Foram 10 Foram 10 de nota mesmo Nota 10 E quem estava participando da loja aqui Já tem o Valo Negócio Só pela participação hoje Tá bom? Se cuidem Fiquem em casa Eu sei que amanhã é feriado Quem trabalha Acho que não vai trabalhar Não tem aula na faculdade também Porque é feriado Mas fique em casa Se cuide Mantenha a distância E pelo amor de Deus Cuidado com essa Covid Tá bom? Beleza? Um grande abraço para vocês Um boa noite muito especial E que Deus abençoe vocês Tá bom? A Mariana botou A Mariana botou assim Boa noite Quando der, você está lá novamente Tá certo, Mariana A Bruna Unum Ah, Kelvin É, Kelvin 834 Danique Classe, beleza Já terminou Marcos Almeida Boa noite Se cuidem Marcos Gomes Danique Classe, boa noite Alice Silva, boa noite Marcos Almeida, boa noite Hoje está bom, meus queridos Um boa noite especial Marcilane Freitas Danique Classe, dê o cacá Capacá Kelvin Qualquer coisa Estou à disposição de vocês Tá? Felicidades É só chamar no WhatsApp Tchau, tchau Felicidades Bom feriado para todos Bom feriado para todos